Sarnenberg, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, homologou a delação premiada do engenheiro Isvi Skornik. A informação está num documento protocolado pelo Ministério Público Federal, informando essa situação ao juiz Sérgio Moro. Skornik foi preso na vigésima terceira fase da Operação Lava Jato, batizada de Acarajé, a mesma etapa que levou à prisão o casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura, responsáveis pelas campanhas presidenciais de Dilma Rousseff em 2010 e 2014. Pelo acordo, Skornik se compromete a devolver mais de 23 milhões de dólares depositados em contas no exterior. Além disso, ele lista mais de 50 obras de arte que serão entregues à Justiça, admitindo que foram adquiridas com dinheiro desviado. Os investigadores consideram que a delação do engenheiro pode revelar a ligação entre os repasses ilegais dele como operador para a campanha presidencial petista. Segundo o Ministério Público Federal, João Santana recebeu 4,5 milhões de dólares de Skornik entre 2013 e 2014. Ele já é réu na Lava Jato, sob a acusação de intermediar esses pagamentos de propinas, e agora com a delação será possível saber se o dinheiro foi mesmo para pagar dívidas de campanha do PT e Skornik que cumpre atualmente prisão domiciliar. Olha, 23 milhões de dólares dá mais ou menos uns 73, 75 milhões de reais. É menos do que o Pedro Barusco devolveu, né? O Pedro Barusco devolveu 100 milhões. É, vai continuar sendo recordista. É, mas o engenheiro, ele botou 50 obras de arte. Pois é, e só numa conta aqui, 14 milhões de dólares, uma conta do Banco Delta Trust na Suíça, e chama atenção nas obras de arte aqui, eu não sou um grande conhecedor, mas dá para montar uma galeria. Por exemplo, tem uma obra aqui do artista brasileiro Vicky Muniz. É, bom, aí deve ter muita coisa boa. Depois você dá uma olhada aí para a gente, Bruno, dos quadros, enfim, as obras que estão aí sendo devolvidas. Aliás, você sabe que lá em Curitiba já foi feita uma baita operação, né? Tem uma galeria espetacular lá de obras recolhidas junto ao pessoal aí do Petrolão. Já dá para fazer uma segunda. Já dá para fazer uma outra agora. Uma galeria pequenininha, 50 obras dá, não dá? 50 obras está de bom tamanho. É, uma galeria assim, uma boutique. Uhum. Então tá bom.